Oi galera, tudo bom? Hoje eu trago aqui comigo o meu esposo, Rodrigo Kalinin. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não, de novo. Oi galera, tudo bom? Hoje eu trago aqui com vocês o meu esposo, Rodrigo Kalinin. Tudo bem? O meu não faz isso mais. Oi galera, tudo bom? Hoje eu trago aqui o meu esposo, Rodrigo Kalinin. Fala oi para as meninas. Oi meninas. E menino? E meninos. Então gente, a gente veio falar do resultado do sorteio. Do sorteio não, do concurso cultural, né? E a frase seria assim, a melhor frase ganharia, tá? O Rodrigo, ele escolheu, mas depois que a gente gravou, a gente viu que lá na página do Facebook, a pessoa não marcou três amigos. Então a gente decidiu fazer um novo sorteio. Sorteio não, um novo. Escolher uma nova pessoa. Mania de falar sorteio. E a gente escolheu uma nova pessoa, aliás, ele escolheu. E... pra ser certinho, né? Então, Rodrigo, fala como que foi escolher essa outra pessoa, essa segunda pessoa. Depois você fala a frase. E por último nós vamos falar quem foi o ganhador ou a ganhadora. Olá meninas e meninos. Então, eu queria dizer pra vocês que foi muito difícil escolher, assim... É como se perguntar pra uma pessoa, qual sorvete você gosta? Uma vai falar que gosta de sorvete de morango, outra vai falar de chocolate, outra vai falar de limão. É assim, vai da pessoa, assim, né? Mas eu olhei, assim, eu gostei de muitas, assim. Eu tinha escolhido uma, tinha ficado entre duas ou três, mas não foram aprovadas, assim, nos requisitos do que estava pedido no concurso. Ai, gente, é porque a gente falou assim, né? É uma frase. A gente escreveu um texto. Não que... Não foi bonito, foi muito bonito. Teve até testemunha, né amor? A gente ficou edificado. Mas o certo é o certo. É uma frase, né? Então, assim, pra ser mais justo possível, Eu escolhi um aqui, que eu vou falar agora pra vocês, a frase. Que define assim, o Criador de todas as coisas. Por isso ele merece toda a honra, glória e poder. Porque criaste todas as coisas e vieram a existir por sua vontade. Porque é Deus de amor. Porque Deus é amor. A gente achou muito bonito, né? Eu vou pro amor. Eu gostei dessa daqui. Influição, amém. Então, a ganhadora... Qual é o nome dela? Blog da Recastory. Recastory, parabéns. Seja abençoe. Parabéns. Entre em contato comigo, tá bom? Que eu vou estar... Me passa o seu endereço tudo bonitinho. Que eu vou estar enviando os presentinhos pra você. Obrigada a todos que participaram. Muito obrigada mesmo. Pode deixar aqui em breve. Vai ter mais sorteio com cursos culturais pra vocês, tá bom? Beijo grande. Fiquem todos com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.